É pra ser o rastro, é pra ser o rastro aqui, muito bom, tá muito bom Vitória, chegamos Bem-vindo ao canal Bicho do Mato, da Serra do Mar Nossa, mais um dia, mais uma vitória, mais uma vida E estaremos curtindo essa trilha, nessa trilha, nessa cachoeira, logo em seguida E vamos lá, a turma tá bem animada e bora lá, né? É nóis, uhuuu Eu vou esperar vocês aqui na voa Aqui a Márcia, tá aqui o Tainão Olha aqui, bacana A natureza A natureza, a gente tá aqui mais um dia Não tem um minuto, já tô pôndo os vófis pra fora Só usa até na cachaça, né? A gente vai tomar um cachaça amarga Isso é bom, porque é bom pra... Isso é bom demais pra outra, pra gente pra emagrecer, né? A gente vai pra emagrecer Aqui serve um chá também, né? Dá pra emagrecer E o cocô O cheiro dela é tão bom, mano Bom, amigos, estamos aqui, já fizemos o nosso cajado A Márcia já tá com o cajado dela Olá, já tô aqui, ó Pronta pra descer Aê! Aonde? Aqui, ó A Márcia já é a primeira Você vê que ela já tá Já na garra, já, né? Daqui a pouco... O caidão tá limpando o dele O caidão tá limpando Ó, pessoal Não foi retirado viva, tá? Elas estavam mortas Porém, enterradas Tá? O nosso cajado, tá bom? Vai ficar tranquilo Aqui é a preservação da mata Dos animais, tá? Inclusive Aproveito o gancho Pra vocês Quando vocês forem fazer trilha Que tiver na natureza Um mal educado Que descartou embalagens Né? Na trilha Pega, cara Pega, leva E joga numa lixeira Vamos tirar fora da trilha Da natureza, tá? Quem sabe Esse mal educado Lá na frente Ele Se conscientiza E para de fazer isso E recolha Junto conosco Outros lixos Que outras pessoas Mal educadas Jogam Na trilha O pessoal tem que esquecer Porque isso é Paranoia da vida urbana, né? Essa é a realidade Só que na mata É diferente Tá? Mas também na Na vida urbana Também Não é legal fazer isso, tá? Também não façam também Na mata principalmente Não é Aceito também Cobra Eu vou descer Ai! Tem que tomar Vai Eu tô 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 Marcia Tô Marcia 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 Adorei, amei! Vai molhar o pinto bem Vai molhar aí, Taidão Logo você Você é o punk do mato, cara O punk do mato tá... O que é a água gelada, né? Aposto que o pinto O pinto deve ser Eu acho que os pinto aqui Olha Aqui, outro trechinho Olha a minha perna Explica pra Marcia Vamos lembrar do tempo de infância Que a gente brincava pra caramba A ponte velha Passe morrendo Aí, Taidão Cuidado aí, Taidão O que é? Bora De novo Vem pro alto aqui E espera eu passar o mesmo processo Pode lá, pode lá Tá? Ali é um pocinho, né? Então o pessoal tá tendo um pouquinho de dificuldade ali no pocinho É só chegar até a cintura Mas é normal É a primeira vez deles é assim Olha, vem pro garoto Vamos pôr a cintura Eu já posso pôr a cintura Eu já posso pôr a cintura Eu já posso pôr a cintura Você fala por aqui, né? Isso, espera aí Puxa esse ar pra dentro do corpo Puxa esse ar pra dentro do corpo Pros pulmões Olha só Aí eu aqui Puxa esse oxigênio Puro, limpo Faz bem pra saúde Aqui já é Cubatão? É, estamos na mediações do Cubatão, sim Estamos na Serra do Mar Mata Atlântica Isso Não, mas é Aqui já é Cubatão, né? A gente tá um pouquinho pra cima Vitória Chegamos na Cachoeira da Gruta Com essa nova equipe Com essa nova equipe Esse novo grupo A Marcia tá ali Curtindo ali Tirando fotografia dela O importante que as pessoas chegarem aqui Tá Esfrutando aí Dessa água Maravilhosa, né? Com toda alegria Felicidade Esse aqui é o Que é uma coisa maravilhosa, né? Olha que legal Que bom, né? Que bom, né? Que bom, né? Que bom, né? Que bom Aí, Marcia Olha o Taidão aqui, ó Adão E a Gruta ali Chueira A Gruta aqui, ó E aí, Taidão Como que tá sendo pra você? Tá sendo gravado aqui Tá ótimo Bonito, né? Maravilhoso É Né, Marcia? Maravilhoso Tu aqui te olha Que graça Vai ser uma boa aula pros alunos, hein, Marcia? Vai, vai Depois o vídeo vai ficar editado, bonitinho Aí você mostra pra eles Assiste com eles Né? Olha o Adão ali Salgadinho Maravilha, né? Maravilha, né, Adão? Olha Olha só, gente Isso é natureza, tá? Isso é, Maravilha Isso aqui É importante É muito importante A preservação da fauna e da flora, tá? Estamos aqui, né? Eu apelidei aqui como Cacilda da Gruta Devido aquele detalhe ali, ó Uma Gruta Parece uma capelinha, né? Mas ali, ó Entra a água, tá? A profundidade Não é tão profunda assim, né? Em torno de 10 metros Imagina-se Um pouquinho mais, né? Não tem A profundidade Não é tão profunda Mas também não dá pra fazer a gracinha de tudo lá E, né? Do alto ali Porque você pode se acidentar, tá? A água é tão cristalina Você está vendo a profundidade Ó Olha lá o fundo da água Do rio Tá vendo? Seria areia entre as pedras Que lindo, gente É um paraíso Tá? Quando vocês puder Visitar Um local desse Vão Faz bem pra saúde Você vai se divertir de verdade É inesquecível Pra toda a sua vida Olha aqui, ó Fogueirinha Uma linguiça ali Sendo Assada ali Um churrasquinho Um churrasquinho, né? O Taedão tá controlando aí Tando Queimar o churrasquinho Olha o churrasquinho Pão chegando da padaria Acabou de sair da padaria Quentinho É isso Chegamos final Dessa aventura Taidão Márcia Adão O pessoal está um pouquinho Desgastado Mas está todo mundo Satisfeito Pela aventura Vamos descansar um pouquinho E já já seguir O caminho da saída É meus amigos Agora temos No nosso ponto de referência Que é o Rancho do Rubinho Show vivo Então quem sai daqui Para a cachoeira Aqui no Rancho do Rubinho Vamos poder ter Show ao vivo E daqui a gente parte Para a cachoeira Da Serra do Mar Entra o Rancho do Rubinho Muito bom Tá muito bom Legal Pessoal Esse é o Rubinho Som ao vivo Vocês estão ouvindo E a galera toda aqui E aí E aí E aí Música Música